Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu levo vocês pra conhecer uma loja lá da 25 de março. Muito legal, gente, a loja Bendita Seja. Vou deixar o endereço aqui pra vocês e na descrição do vídeo também, tá? A loja é muito legal, tem coisas de decoração, tem bijuterias, tem acessórios, muitas coisas diferentes. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar seu like se você gostar, gente. Então, bora lá pro tour! Então, gente, lá tem muitas coisas diferentes, assim, de papelaria, de decoração, coisas assim pra organizar também, né? Coisas de organização, como essa caixinha super fofa com alcinhas, olha, tava por R$17,90. E ela é tipo um papelão mais durinho. Porta-recados rose gold de cacto, tava por R$9,90. Esses organizadores, olha, que você coloca pendurado na parede, tá pra organizar várias coisas, bem bonito. Vários itens de papelaria, gente, tem muitas coisas, não vou conseguir falar o preço de tudo pra vocês, porque tem muita coisa, então vou pegando, assim, aleatoriamente. Cofrinho de flamingo, tava por R$9,90. Muito bonito, de latinha. Tem até lápis de cor, gente, lápis de cor metálico. Alguns itens aí de papelaria. Muitos estojos e bolsinhas. Cadernetinhas super fofas também, pra quem gosta de coisas fofas, vai pirar. E essa tava por R$6,90. Essas bolsinhas de paetê, super bonitas, gente, de várias cores. E outros modelos também, olha, como vocês podem ver. Isso daí tinha um formato de caneta, mas era uma borracha, gente, muito legal. E tinha várias canetas diferentes também, por R$12,90. Olha, bem bonitas, assim, pra deixar na bolsa. Tinha de R$9,90 também. E essa de cacto, achei super fofa, bem diferente. Isso daí, se não me engano, era uma borracha, gente, mas achei muito bonitinho. Os estojos holográficos também, as bolsinhas, olha. Giz metálico, conjunto de lápis de cor. Almofadas lindas. Essa mochila eu achei super diferente, tava por R$29,90. Esses vasinhos de pendurar, que tá usando muito agora. Porta, anel, bijuteria de cacto também, que a gente já conhece. Tinha o de unicórnio, rose gold. Alguns vasos lindos, espelhos. Essa bandeja linda, tava por R$24,90. A gente achei super diferente, que imita cimento queimado, com a borda rose gold. Muito bonita esse vaso também, achei maravilhoso. E vários itens fofos de decoração, gente. Fiquei assim, maluca nessa loja, porque é muito bonita mesmo. Como vocês estão vendo, tem um estilo diferente do que a gente costuma encontrar lá na 25, né? Olha essa almofada de lhama, que coisa mais linda. A cúpula pra bajur também, num estilo super diferente. Quadrinhos também. Cachepôs. Super fofos. E olha isso, gente, que delicadezas. Parece uma caixinha de música pequenininha, né? Mini. E olha quanta coisa legal, gente. De deixar maluquinho mesmo, né? E olha as bolsinhas e bolsas, polchetes. Do jeito que tá usando agora, holográficas. Bem bonitas. Esses organizadores, achei muito legal, gente. Tava por R$13,90 esse. Tinha vários formatos, ó. R$19,90. E ele era assim, fofinho, tipo de tecido, sabe? Muito legal. Bolsas de praia também. Tinha bolsas de praia. Espelho. Espelho. Esse estojo eu achei simplesmente lindo. E tava por R$19,90. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.